Bom, está todo mundo comentando esse novo fóssil que foi descoberto no Marrocos e que em modernas datações, em modernos tipos de datações, o colocam em torno de 300 mil anos. Até, se eu não me engano, o Pirula fez um vídeo sobre ele até explicando e falando mais sobre esse fóssil onde ele foi encontrado lá no Marrocos e as técnicas e dados gerais sobre o distinto pobre coitado que morreu faz muito tempo. Na verdade não foi um só, foram vários. E teve um que me perguntou o seguinte, se o homem surgiu, o ser humano surgiu há 300 mil anos, por que a nossa escrita é tão recente? Obviamente, quando nós falamos em recente, não estamos falando disso de ontem, há 100 anos, mas foi em torno de 5 mil anos e através de blocos de argila que foram encontrados na região de Uruque, na antiga Mesopotâmia. Mas, por que 295 mil anos de reato entre o aparecimento do ser humano, mais ou menos moderno, que não era exatamente igual a nós, às vezes até eu acho que era melhor, mas enfim, não me deixa isso pra lá. E até a invenção da escrita. Por que não foi inventada a escrita antes? A resposta é muito simples. Capitalismo. Economia é o que move qualquer tipo de sociedade, ainda mais quando você leva em consideração grandes sociedades como reinos ou impérios. Vamos supor que você seja gronk, um caçador coletor no meio lá da África subsaariana. Você está lá lutando para sobreviver. Um sistema de vida que era uma porcaria e lá pelas tantas o cara não sabia nem se estava vivo, porque estava vivo. Mas enfim, ele lutava para sobreviver como qualquer outro ser vivo, desde as menores bactérias até grandes baleias. Mas o cara tinha que sair e catar comida, porque... comida. Então ele tinha que encontrar menos subsistência, ele tinha que encontrar água, tinha que encontrar comida. Ele encontrava comida e comia. Ele caçava, às vezes era caçado, a vida não era muito simples, e colhia frutas ou tubérculos ou qualquer coisa que parecesse minimamente comestível. O único problema é que às vezes não era comestível e o cara partia dessa para melhor, sendo selecionado por Darwin. Enfim, aquele que sobrava aparecia, olhava para aquilo e via que comer aquela raiz não era uma boa ideia. E escolhia outra coisa para comer. Escolhia errado de novo e morria. O outro chegava e fazia escolha certa e assim até que nós inventamos um smartphone. De qualquer forma, o que que só acontece? O cara vive para caçar, comer, se reproduzir, não era muito diferente do seu cão em casa. E o seu cachorro nunca houve a necessidade de produzir ciência, tecnologia, mesmo porque tem tudo na mão dele. Bom, no caso, pata. Sendo assim, para que que Gronk ia querer fazer um registro pura e escrita aquilo? Não era simplesmente pintava lá umas cavernas só para se divertir. E era isso a vida dele. Com o tempo, foi feita uma grande invenção na história humana. Não, não foi o seu computador. Foi a agricultura. Olha só, pensem o que foi a agricultura. O cara não precisava sair para caçar, comer, se tornar nômade. Ele podia ficar no mesmo lugar. Ele passou a observar o tempo. Ele passou a olhar para cima. E ele passou a saber que se ele enterrasse uma semente, aquela semente viraria uma nova planta. Ele passou a se arriscar menos. Grupos humanos começaram a viver um pouco mais juntos. E aí surgiram as primeiras casas, os primeiros assentamentos definitivos. Começam a aparecer vilarejos. Tipo, é mais fácil assim. Enquanto eu produzo alface, o outro produz batata, o outro produz tomate. De qualquer forma, o que que acontece? A pessoa começa a produzir fragmentos entre si. E mais um grande tempo que se passa nisso tudo. O cara começa a se organizar pequenos grupos humanos e tem o primeiro vilarejo. Um aqui, o outro lá longe. Até que eles começam a trocar ideias entre si. Eles começam a formar pequenas cidades. Conforme o tempo vai passando, esses grandes grupos vão se tornando cada vez maiores. Claro, as condições de vida melhoram. Os sistemas de tecnologia melhoram. Criam-se novas ferramentas. Criam melhores condições de comer e poder se abrigar. Então, nossa expectativa de vida começa a crescer. Foi por causa da religião. E sim por causa de ciência e tecnologia. A ciência de entender o que está acontecendo ali. A ciência de procurar novas formas de cultivo. A ciência de observar os céus e ver o passar das estações. E como eu consigo plantar melhores plantas em determinadas épocas. E em outras plantas, quando em períodos mais frios ou mais quentes. Aí inventaram o que? O gado leiteiro. Eu posso beber leite dali. Através de uma mutação, nós conseguimos ser mais tolerantes à lactose. Sim, não era para nós bebermos leite. Nós tínhamos grande intolerância à lactose. Hoje, os intolerantes à lactose são em menor proporção mundial na população humana. Mas, naquela época, era quase a maioria. Até que uma mudança no nosso DNA deu condição que nós pudéssemos metabolizar lactose. E aí, o que acontece? Nós começamos a ter, a cultivar e a criar gado leiteiro. Começamos a trocar, então. Nós começamos a trocar trigo por cereal ou outros cereais. Nós começamos a trocar por carne. Nós começamos a trocar por leite. E é preciso fazer a equivalência disso. Começou a matemática. Com isso, nós temos a necessidade de fazer o registro disso. Como nós podemos comparar quantidades. E foi aí que veio uma grande maravilha. Uma grande marca da invenção humana. A escrita. Um dos primeiros registros físicos que nós temos é o osso de Xango. Que ele tem cerca de 20 mil anos. Mas ele não era bem uma escrita. Esse osso de Xango mostra como eram feitas as relações comerciais. Eu preciso saber quantidades. Sabe, aquela quando você compra algo, chega em casa, dá uma olhada no ticket do mercado para saber se tudo o que você comprou foi entregue. Pois é, era exatamente para isso que ele servia. E ninguém precisava saber sequer contar. O que é até fácil. Porque para você contar é preciso que você tivesse conhecimentos numéricos. E os números ainda não foram bem inventados nessa época. Esse osso de Xango, como eu disse que tem 20 mil anos, não era bem uma escrita. Era uma forma de representação pictórica. Ou seja, uma imagem do que poderia ter ali. Então, o cara tinha dois ossos e comparava os riscos. Os riscos deveriam ser iguais. Só em olhar para eles, você sabia se o que tinha recebido era exatamente o que tinha pedido. Simples, não? Com o tempo, na cidade de Uruque, na Mesopotâmia, já tinha barros de escritas cuneiformes. Esses blocos de argila foram os primeiros registros contábeis da história. Tinha até contrato, que eram umas bolas de argila, onde tinha todas as inscrições de quem era e de quem contratava o serviço. E era ali que tinha que rezar. E, obviamente, haviam leis. E essas leis, foi a região que o que tinha ali tinha que ser obedecido. Mexer com dinheiro nunca foi uma coisa muito legal e as pessoas nem sempre eram honestas. Ainda bem que nós não vemos isso hoje. Hoje nós somos puramente honestos com relação aos nossos contratos comerciais. De qualquer forma, esses registros mostram como a nossa economia foi evoluindo ao longo dos anos, ao longo das décadas, ao longo dos milênios. Tudo ela foi o aparato para nós evoluirmos. Com isso, toda essa escrita foi necessária e nós podemos produzir grandes obras literárias. Ainda assim, isso demorou muitos séculos, muitos milênios, muitas centenas de milênios para que isso acontecesse. Simplesmente porque não havia necessidade. Escritas só aparecem em impérios. Porque é preciso fazer contabilidade e organizar burocracia. O Império Inca tinha um sistema de escrita. Embora que as tribos que em volta eram um bando de índio tosco que não havia necessidade. Porque era um bando de caçadores e coletores. Não muito diferente dos nossos índios. Por que que o Tupis, Guaranis, Tamoes, etc. iriam inventar escrita? Eles eram um bando de tribos que saíram na porrada entre si e ainda estariam até hoje se tivesse sobrado muita gente. Não havia necessidade de haver escrita. Escrita, meus queridos, é só para o caso de haver burocracia e organização de um império. E o império é caracterizado onde tem diversos grupos de diversas culturas juntas. Quando é um vilarejo onde você se resolve olhando por cima do muro e conversando com o vizinho ali da frente. Fica muito fácil. Você não precisa de escrita. A não ser aqueles chatos que ficam botando bilhetinhos por debaixo da sua porta no apartamento. Porque você está com som alto. Sendo assim, se o seu melhor argumento de O homem não pode ter 300 mil anos porque a escrita é da tarde de muito menos. Não faz o menor sentido. Porque ainda hoje há pessoas que sequer sabem ler e escrever. Há pessoas que sequer têm um conhecimento mínimo de escrita. Ainda há grupos humanos atrasados. Mais atrasados do que a gente encontra lá no Facebook. Por incrível que pareça. Embora aqui eu acho que eles ainda são um pouco mais evoluídos. Enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Muitos grupos desses humanos sequer têm um sistema de escrita, como alguns pigmeus lá da África. Ou nossos índios aqui que ainda vivem no tempo da pedra lascada porque nem metalurgia desenvolveram. É assim que são os nossos índios. São aqueles grupos humanos. Isso nada de errado não haver descoberto metalurgia. Mas só significa que eles são atrasados. Tipo, enfim. Dessa forma, então, fica explicado por que demorou-se tanto tempo. A falta de necessidade. Nós já inventamos coisas mediante as nossas necessidades. Nossas soluções são para resolver nossos problemas. Só muito recentemente apareceram hipsters que ficam inventando soluções para problemas que não existem. E isso causa mais problemas. Mas, enfim. Isso daí é que é gente que quer aparecer. Não gente que quer evoluir ou melhorar a nossa sociedade. Nós somos escravos de nossas necessidades. E a maior de nossas necessidades é a economia. Pois nós dependemos dela para viver, para trocar coisas, para conseguirmos seguir em frente. Esse é André do seu Ceticismo.net. E, lembre-se, a economia é importante. Então, cuide bem do seu dinheirinho. E aprenda a escrever direito. Pare de escrever essas bobagens. E pare de confundir mais com mais. Obrigado por terem assistido. Obrigado.